Olha aí gente, esse é o resultado de como ficou o desabamento que aconteceu no último sábado de maio com aquela chuva, madrugada da sexta para o sábado, aconteceu o desabamento desta oficina aqui na rua do Caique, essa é a situação de alguns carros que o resultado do desabamento uma oficina que é por sinal nova, estavam fazendo a obra em cima e não suportou as chuvas que caíram no último final de semana último sábado de maio, resultado de alguns carros como ficaram, tudo ali totalmente achacado graças a Deus foi durante a madrugada e não havia pessoas trabalhando imagina a situação de como não ficariam as pessoas, risco de vida mas graças a Deus foi durante a madrugada e esta foi a situação final do desabamento que aconteceu nesta oficina mecânica aqui na rua do Caique, uma rua bastante conhecida, fica bem próximo à escola nova Heliópolis é a situação que ficou o desabamento que aconteceu aqui nesta oficina a situação aqui deste celta é incrível, como ele foi achatado alguns carros já foram removidos, mas esta é a situação violenta perca total danos materiais não tinha pessoas, como disse se houvesse, o resultado seria bem pior da pessoa nunca senão senão si porque a pessoa